Música Condutores de veículos com licenciamento anual e outras taxas em atraso poderão pagar o débito no ato da abordagem de trânsito. É o que prevê um projeto de lei da deputada Débora Menezes que institui o plano veículo legal amazonense. A proposta da deputada Débora Menezes formaliza a ação já realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN. Proprietários ou condutores de veículos automotores, quando abordados em operações de fiscalização de trânsito realizadas no Estado, podem pagar o débito do veículo no ato da abordagem. Licenciamento anual e eventuais débitos e encargos financeiros existentes no prontuário do veículo estão na relação dos débitos que podem ser quitados durante as blitz. A proposta tem como objetivo desburocratizar os serviços prestados pelo DETRAN, além de dar uma alternativa ao condutor durante a abordagem de trânsito, de modo que evite o recolhimento do veículo ao parqueamento. De acordo com o projeto, a regularização dos débitos somente impede a imposição da medida administrativa de remoção do veículo, não afastando as demais penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.